Já era hora De ir embora E me arrebatar buscando espaço Abraçar a briga com meu braço E só cantar de mim Só por mim, só pra mim Basta de bater cabeça e assinar embaixo Do que não é bom pra mim, não é bem assim Bato o pé, rebato, boto o pé no embalo Rolo a bola pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Já era hora De botar a boca do trombone Dar a bronca pelo pelo microfone E só cantar de mim Só por mim Só pra mim De ir embora E me arrebatar buscando espaço Abraçar a briga com meu braço E só cantar de mim Só por mim Só pra mim Basta de bater cabeça e assinar embaixo Do que não é bom pra mim Não é bem assim Bato o pé, rebato, boto o pé no embalo Rolo a bola pra mim 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 Sim, é só malandro Tem que botar a boca do trombone A bronca do microfone 학 tra Ventura A bronca do microfone E pr bana A A